semana passada nós estávamos resolvendo eu parei nesse exercício aqui com vocês, lembra disso? falamos de trabalho isso aqui vamos tirar a câmera bom dia, a galera do bate-papo mandando um bom dia, obrigado galera bom dia, bom dia nós paramos desse exercício, semana passada vamos resolver mais mais alguns exercícios olha isso aqui então sobre uma pressão de 5 ATMs e temperatura 0 graus Celsius vamos lá, vamos anotar isso a minha pressão bom dia, Léo, obrigado a pressão inicial é 5 ATMs a temperatura é 0 graus Celsius um gás ideal ocupa um volume de 45 litros volume inicial 45 litros se a temperatura inicial 0 graus Celsius pessoal me ajuda estou trabalhando com gás a temperatura tem que ser em Kelvin confere 0 graus Celsius 273 Kelvin vamos lá determine sobre que pressão e que é sobre a pressão final o gás o gás ocupará um volume de 30 litros volume final 30 litros se for mantido constante a temperatura ah, então a transformação isotérmica isso aqui tudo está acontecendo a temperatura constante então vamos lá o que quer dizer temperatura constante quer dizer isso aqui pressão inicial volume inicial igual a pressão final vezes volume final a pressão inicial é 5 ATMs volume inicial é 45 litros a pressão final eu quero saber quem é o volume final 30 então a pressão final é vamos lá dá por dá por 3 45 por 3 é 15 30 por 3 é 10 pressão final é 15 vezes 5 é 75 sobre 10 pressão final é igual a 7 7 5 ATMs ok mas essa aí é a resolução né vamos fazer um gráfico aqui para que vocês podem entender o que está acontecendo aqui é o eixo da pressão aqui é o eixo do volume e essa curva ela tem um nome que nós chamaremos que nós chamaremos assim todo mundo chama né de isotherma aqui eu tenho minha pressão que nós chamamos Eu tenho a pressão de 5 ATM e um volume de 45 litros. Minha pressão inicial está aqui e meu volume está aqui. Minha pressão, meu volume cai para 30. Minha pressão vai para 7,5. Olha o sentido disso aqui. Ele está fazendo isso aqui. Esse é o sentido. Você está vendo que isso aí é o que nós chamamos de uma compressão isotérmica? Conseguem perceber isso? Muitas vezes ele vira para a gente e fala assim. O gás sofreu uma compressão isotérmica. Ele está falando isso aí. O aumento da pressão isotermicamente. Isso aqui é chamado de uma compressão isotérmica. Tranquilo? Está aí o nosso gráfico. Logo, logo nós vamos trabalhar com a primeira lei da termodinâmica. E aí eu vou analisar isso aqui dentro dessa equaçãozinha aqui. O que está acontecendo? Como que eu calculo o trabalho? Como que eu calculo a quantidade de calor? Porque vamos falar daqui a pouco de variação da energia interna. E nós vamos ver que a variação da energia interna, nesse caso, é zero. Então, estamos trabalhando com uma isoterma. Está certo? Mas logo, logo a gente chega nisso aqui. E nós vamos discutir isso com mais propriedade. Essa aqui é rapidinha. Façam para mim e me falam o resultado. Enquanto eu tiro os dados aqui. Então, vamos lá. Obrigado. 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 Vamos lá, então. Calcule a variação de volume sofrido por um gás ideal que ocupa inicialmente o volume de 10 litros a 127 graus Celsius quando sua temperatura se eleva isobaricamente isobaricamente para 327 graus Celsius. Olha que interessante. Vem cá. Se é uma transformação isobárica se é uma transformação isobárica quer dizer que a nossa pressão é constante. Se a pressão é constante eu posso escrever assim. Volume inicial sob temperatura inicial volume final sob temperatura final. Aqui eu escrevi aqui no canto para a gente. Estou apagando para escrever de novo. vou escrever mais embaixo que temperatura em Kelvin é temperatura em Celsius mais 273. variação da temperatura em Kelvin é igual a variação da temperatura em Celsius. Vamos ver, Léo, se é essa a resposta. Então, vem cá. Vem comigo. Volume inicial 10 litros 10 litros Temperatura inicial 400 Kelvin Então, onde é que veio 400 Kelvin? Eu peguei 127 e somei com 273. Está 400. Vamos encontrar volume final que divide temperatura final. O que é a temperatura final? 600 Então, quem é o volume final? Você percebeu que aqui eu posso escrever 10 sobre 4 é igual a volume final sobre 6? Por quê? 400, 600 cancelo 100. Correto? Então, aqui eu posso fazer por 2 dá 2 por 2 dá 3 por 2 dá 1 por 3 dá 5 Então, o que é meu volume final? 15 litros Esse é meu volume final. Então, quanto a temperatura for 600 Kelvin meu volume final é 15 litros? Veja bem se fosse uma questão de marcar X a resposta da letra A fosse 15 litros eu te garanto que teria uma enxurrada de aluno que marcaria a letra A letra B 5 litros, por exemplo. Ele não pediu o volume final ele pediu a variação do volume que é quem? Final menos inicial delta V 5 litros Essa é a resposta. Uma coisa que eu quero que você observa Isso aqui é chamado de uma expansão isobárica o volume está aumentando isobaricamente Olha só uma coisa que eu quero que você observa é o seguinte Você é um aluno de curso um aluno já experiente um aluno experimentado um aluno uma aluna que já resolveu um monte de exercício Você é um aluno que ganha tempo Você encontrou a temperatura inicial que era 127 que é 400 Kelvin você não vai pegar 327 e somar com 273 Você não vai fazer isso Você não sabe que a variação em Celsius é igual a variação em Kelvin O que eu falei? Variação em Celsius não é igual a variação em Kelvin Está escrito aqui Se de 127 para 327 variou 200 em Kelvin também varia 200 Você quer 400? Para variar em 200 para cima aqui só pode ser quanto? 600 Entendeu o que eu quis dizer? Beleza Não pode errar um negócio desse não Alan Opa Quem está falando comigo? Rafaela Fala Rafaela Você pode repetir o que você falou agora? Posso Você faz a variação de temperatura? É Essa parte do 200 Olha só Pensa comigo aqui Rafinha Tem que trocar a pontinha da minha caneta Acho que tem Olha só Variação de temperatura na escala Celsius é igual variação de temperatura na escala Kelvin Concorda comigo? Em Celsius ele está indo de 127 para 327 Essa variação de temperatura aqui é em quanto? 200? 3 menos 1 2? Então a minha temperatura em Kelvin que está indo de 400 Kelvin Se a variação é a mesma que número que eu tenho que coloco que tem que ser aqui para dar uma variação de 200? Aqui é Celsius Entendeu o que eu falei Bebê? Entendi Obrigada Percebe que isso é rápido também? Percebo Beleza O bom de ser rápido é que vocês conseguem reconferir Leonardo viu o que você tinha errado garoto Vamos lá então Divirtam-se com essa questão para mim aqui por favor Você não tinha transformado para Kelvin né? É isso aí Mas faça a questão 5 um minutinho que a gente vai fazendo e eu vou falando para as minhas respostas Interessante Leonardo Então o que a gente tem que aprender com isso? Acabou de fazer reconfere as contas Por mais certeza que você tenha reconfira as contas Beleza Alguém encontrou a resposta das temperaturas? A massa de 56 gramas de um gás, de massa molar 28 gramas por mol, suposto ideal, sofre a transformação AB, indicada no gráfico. Determine as temperaturas TA e TB nos pontos de estados iniciais e finais da massa gasosa. Então vamos lá. Vamos pegar a temperatura no ponto A. Como nós vamos fazer isso? Olha para esse gráfico. Ela é isobárica? É uma transformação isobárica? Não, a pressão está variando. Ah, então se ela é isobárica, ela é isotérmica? Também não. Essa curva não é de uma isotérmica? Falso. Ah, então essa curva pode ser isovolumétrica? Ou isocórica? Não é? Não, também não. Então nós temos que romper com esse pensamento de achar que a transformação gasosa tem que ser uma dessas três. Não tem a menor necessidade de ser uma das três. Olha o exemplo. Isso que é uma transformação gasosa qualquer. Eu estou saindo de um estado de equilíbrio A para chegar no estado de equilíbrio B. No estado termodinâmico de pressão, volume e temperatura em A, para o estado termodinâmico de pressão, volume e temperatura em B. Perfeito? Por isso que a gente utiliza as relações PVT. E nesse caso em especial, para encontrar a temperatura em A e B, nós vamos usar o bom e velho, claperon, pressão, vezes volume, volume de mols, R, temperatura. Por você, nunca rezei tanto. Então vamos lá. Pressão no ponto A, 5. Aí o aluno escreve só 5. 5 vezes 10 é a quinta. Olha o eixo. Volume. 60. 60 vezes 10 é menos 3. É igual a um número de mols. Eita, eu não calculei o número de mols. Ele não me deu o número de mols. Vamos calcular o número de mols? Como é que calculo o número de mols? Massa sobre a massa molar? O número de mols é a massa sobre a massa molar? Massa 56. Massa molar 28. No número de mols, 2. 2 mols. O R, 8,31. Temperatura no ponto A, eu vou descobrir agora. Vamos lá, vamos fazer essas contas. O 2, eu vou cancelar com 60, vai dar 30. 30. 30. Então, o T.A. está ficando 5 vezes 3,150. Vezes 10 ao quadrado. Sobre 8,31. Não, não daria, Rafaela. Porque, pela lei geral dos gases perfeitos, eu tenho temperatura dos dois lados. Entendeu o que eu quis dizer? Se fizesse assim, ó. T0, V0, T0. PF, VF, TF. Você não consegue encontrar Tá vendo que aparecem as duas temperaturas? Tem que ser claro para o mesmo. Ok? Então, vamos lá. Temperatura em A. Vamos brincar com essa continha aqui, para a gente ser feliz. 150, que divide 8,31. 18,050. Vezes 10 ao quadrado. Então, temperatura em A. 1.800, aproximadamente. 1.805 Kelvin. Letra B. Temperatura em B. Vou mudar a cor aqui, para ficar legal. P, V, igual a N, R, T. A pressão no ponto B é 1 vezes 10 da quinta. O volume no ponto B é 20 vezes 10 ao menos 3. O número de mols é 2. O R é 8,31. Vezes temperatura no ponto B. Temperatura no ponto B vai ser igual. 20 que divide 2 é 10. 10 à quinta. 10 à sexta. 10 menos 3 é 1.000. Então, é 1.000 que divide 8,31. TB é aproximadamente 1.000 que divide 8,31. 1.000 120,33 Kelvin. 120,33 Kelvin. Essa foi a letra A. Letra B. Calcule o trabalho realizado no processo A, B. Então, vamos lá. Como é que nós vamos calcular esse trabalho? Letra B. Como que a gente calcula esse trabalho? A área sobre a curva, era isso? A área sobre a curva, ela é numericamente igual ao trabalho? No diagrama, pressão vezes volume, né? A área sobre a curva é numericamente igual ao trabalho? No diagrama, pressão, volume, a área é numericamente igual ao trabalho? Então, vem comigo. Vamos lá. A área é numericamente igual ao trabalho. Quem é essa minha área? A área do trapézio? Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Então, a nossa área vai ser quem é base maior? 5 vezes 10 à quinta. Base menor, 1 vezes 10 à quinta. Então, olha o que eu vou fazer. Vou escrever isso. Eu vou fazer assim. 5 vezes 10 à quinta, mais 1 vezes 10 à quinta. Altura. 60 menos 20, 40 vezes 10 a menos 3. 40 vezes 10 a menos 3 sobre 2. Então, a área vai ser igual. 5 mais 1, 6 vezes 10 à quinta. Vezes 40 vezes 10. 40 por 2, 20. Vezes 10 a menos 3. Nosso trabalho é igual 6 vezes 20, 120 vezes 10 ao quadrado. ou se você preferir 12 mil joules. Agora, ele me fez uma pergunta. A verdade, eu vou mudar isso aqui. Vamos corrigir isso aqui. Vocês vão entender o que eu vou fazer. O trabalho é realizado pelo gás ou sobre o gás? Veja bem, o volume no está diminuindo é uma compressão. Então, o trabalho é realizado sobre o gás. O nosso trabalho passa a ser negativo. Ficou em cima aqui, ó. Que chato. Pera aí. Bom, voltou demais. Pera aí. Vou fazer assim. a área é igual a 120 vezes 10 ao quadrado. Então, o trabalho é igual a 1,2 vezes 10 à quarta. É igual a resposta. 1,2 vezes 10 à quarta joule. só que esse trabalho ele vai ser negativo. Por que que ele é negativo? Porque o que está acontecendo aqui é uma compressão. Uma compressão. Então, o meu trabalho é negativo. É realizado sobre o gás. Compressão. Alguém mandou umas perguntas aqui. Deixa eu ver o que é. isso. Muito bem. Muito bem. Exatamente. É isso aí. Simples, mas pontual. Importante. Teve uma época quando eu assisti ao vestibular na Universidade Federal de Goiás. era muito comum nas provas de canetão ter uma questão envolvendo um gráfico desse e ele perguntar o trabalho, perguntar se era motor ou resistente. Olha que interessante. Esse trabalho, ele é o quê? Resistente. É um trabalho negativo. Beleza? Perfeito? Vamos lá, então. Olha só, chegamos a um ponto muito interessante da nossa matéria, que é onde a gente trabalha com energia cinética e energia interna de um gás ideal. O que vai ser essa energia aqui? O que nós vamos trabalhar? Eu preciso que você guarde na sua cabeça que você entenda que a energia cinética e a energia interna elas guardam uma relação muito, 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 muito íntima com a temperatura. Então, energia cinética e energia interna são funções exclusivas da temperatura absoluta de um gás. Três meios de NRT. Então, a variação da minha energia, a variação da minha energia interna, ela é função da variação de quem? Da minha temperatura. Do mesmo jeito que eu tenho, olha o que eu vou falar aqui, P0, P, P0, NRT0, P final, volume final, agora, NR, temperatura final, se eu tiver uma variação de temperatura, eu tenho uma variação da energia interna. Então, minha variação dessa energia interna é três meios de PΔV. Entendeu o que eu quis dizer? P é igual a NRT? Então, NRΔT também é uma função da variação dessa temperatura, que é três meios, de PΔV. O que eu estou falando é, eu posso trocar NRΔT por PΔV. NRΔT por PΔV. E muitas, ai, meu, minha liga, muitas vezes essa equação aqui, ela fica esquecida pelos alunos. Eu vou te falar, ela é de uma grande utilidade. Aí, algum aluno pode virar para mim e falar assim, Alan, de onde vem esse três meios? de onde vem essa equação, esse fator três meios? Eu estava à toa em casa, aí eu falei, tem tempo que eu não deduz essa equação. Aí, eu resolvi deduzir. Está aqui a dedução dela. Como que calcula a energia cinética de um gás? Como é que você encontra aqui, o três meios de NRT? Você não precisa deduzir isso. Você não precisa tentar entender essa dedução aqui. Eu nem vou mostrar, se alguém quiser, depois eu gravo um vídeo, põe no YouTube e compartilho com vocês, se vocês quiserem. Mas, está aqui. Eu deduzi como que se encontra a energia cinética de um gás. Está aqui. A velocidade média das partículas, a energia cinética, a pressão exercida em função da velocidade, do volume. Está certo? Não precisa você ter isso aqui. Mas, sabe como é que é? Tem sempre aquele aluno, aquela aluna mais assim, mais apaixonado e gosta de ver. Está aí, a dedução. De novo, não precisa de você saber isso. Está certo? Se alguém uma hora quiser, pede, eu pego, assim que eu tiver um tempo respirando aí, eu deduzo essa equação e jogo no YouTube e compartilho com vocês. Está bom? Então, a nossa energia cinética é função da temperatura. Então, a variação da minha energia é uma função... Estou falando aqui embaixo. Ai, onde que é que é legal? Estou falando aqui embaixo. A minha energia cinética é função da minha temperatura. Então, a variação da minha energia é função da minha variação da minha temperatura. temperatura. Tranquilo? E qual que... E o que eu preciso gravar mais acima disso? Gravar assim, o jeito que eu tenho para falar aqui, você tem que absorver. que como a energia interna de uma dada quantidade de gás perfeito é função exclusiva da temperatura, se a temperatura aumenta, se a temperatura aumenta, a energia interna também aumenta. Se a temperatura diminui, a energia interna também diminui. Está aqui, ó. Se a temperatura é constante, a energia interna é constante. É zero, não varia. Então, a partir de agora, nós estamos começando a nos preparar para entrar na primeira lei da termodinâmica. E em cima desse estudo, da primeira lei da termodinâmica, nós vamos começar a amarrar tudo aquilo que nós falamos de trabalho, de energia, e nos preparando para entrar também em calor específico à pressão constante, calor específico à volume constante. Ou seja, nós temos ainda uma grande boa jornada dessa matéria pela frente. Então, para a gente poder encerrar, lembre que a energia interna é função exclusiva da temperatura. temperatura. Leonardo, aquela equação você pode utilizar ela em uma transformação isobárica. Poderia. Mas eu já vi exercício utilizando ela, porque dimensionalmente aquela equação aceita variação de pressão também. Eu já vi gente utilizando ela com variação de pressão. Entendeu o que eu quis dizer? que, estão me perguntando aqui dessa equação. Não é, Léo? Dessa aqui, eu já vi gente utilizando uma variação dela, delta P vezes V. Legal, não é? Porque se você parar para pensar, a dimensão das equações não muda. massa. Eu já fiz o exercício uma vez que envolvia isso. Vou ver se encontro ele e compartilho com vocês. Já me pediu para montar uma lista de gases e termodinâmica? Logo, logo chegou uma listinha punk para vocês se divertirem. Tranquilo? Galera, falta aí menos de dois minutos para terminar a minha aula. Deixa eu fazer aqui não vou falar de energia interna faltando dois minutos. Amanhã eu volto com vocês, amanhã é minha aula normal, né? Amanhã eu entro em energia interna e a gente faz mais exercícios nessa matéria. Tá certo? Vamos ver o que que sai para nós em minutos de sabedoria? Agora que eu vim aqui, Léo, como é que eu faço para chegar nela? Ah, tá. É aquela dedução que eu falei, que está naquele slide. que eu não não deduz para os alunos que eu sei que é um tanto chata a dedução assim para o aluno, né? O aluno fica assim chocado literalmente quando vê aquela dedução. Mas é um bom exercício mental. Vamos ver o que que sai para a gente hoje? Seja alegre procurando fazer todo o bem que puder. nos dias que permanecer nas faces da terra. Espalhe em torno de si esmolas de conforto, palavras de carinho, sorrisos de felicidade. Responda com alegria e otimismo a todos que lhe dirijam a palavra, sem irritar-se jamais. Imprima em cada dia de sua vida toda a bondade que existe no fundo do seu coração. minutos de sabedoria, lição 98 a quem possa depois interessar e procurar. Eu imagino que essa lição vem sempre para nos lembrar que a vida tem que ser leve. e à medida que a gente é alegre, se esforça para manter o otimismo, alegria, enxergar o lado bom, entender que as dificuldades que aparecem nas nossas vidas são nada mais, nada menos que pequenos desafios, isso faz com que a gente aprenda a olhar a vida com outros olhos. Tá certo? O bom humor é a chave para muitas coisas, entre elas para os desafios da vida. Tá bom? Obrigado pela atenção, pelo carinho, valeu a parceria aí, coordenação. Falou, Ítalo, falou, Cebolinha. Tchau, ali pro segundo ano que eles estão doidinhos pra fazer uma prova de física. Vida longa e próxima a todos. Forte, caloroso, um distante abraço. Tchau.